Mais Estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo, a gente vai aproveitar a primavera, né? A situação linda de flores, olha que linda que está a minha mesa. E a Michelle vai ensinar vocês a fazer arranjos de flores. Bom dia, Michelle. Bom dia, tudo bom. Michelle, primavera, né? Os jardins estão floridos e é bom ter flor dentro de casa, né? É muito bom, principalmente pela energia boa, né? Quando uma flor entra pra dentro de casa, a energia ruim vai embora, né? Vai, vai embora. E as arranjos florais, né? A gente diria design, né? Você pode misturar todo tipo de flores ou tem, assim, uma regra? De uma certa forma tem, Cidinha. A questão de não misturar muito flor tropical e tem determinadas flores tropicais com outro tipo de flores, assim. Não ficar aquela coisa muito misturada. Mas também tem flores que não precisam ser misturadas. Tipo tulipa. Tulipa a gente só coloca num vidro ela sozinha e já fica linda, né? Mas a gente não tem tulipa aqui, né? Então não dá pra... Não tem, é difícil. E a questão assim, flores que a gente tem em casa, dá pra misturar sim. Você pega um verdinho de uma planta, você pega uma roseira do seu jardim, você mistura com a folha de outra planta. Uma margarida, que é uma coisa fácil de ter nos jardins, né? Exatamente. E assim a gente vai elaborando um arranjo simples, né? Mas a dona de casa, ou você que tá em casa, que quer saber, quer montar um arranjinho, você escolhe o local. Se você quer um arranjo redondinho pro centro de mesa, ou se você quer um arranjo mais de canto, pra um aparador, né? Então é assim, o formato realmente que vai mandar no que você vai precisar pra aquele arranjo. Pro centro de mesa ele não pode ser muito alto. Não, exatamente. Não muito alto, né? Pra facilitar também a visualização e tudo mais. Conversa, né? Entre as pessoas. Já pra um aparador pode ter um... Um arranjo maior. E ele pode ter uma face só, ele não precisa ser redondo, né? É, precisa ser redondo. Bom, vamos ensinar como montar? Vamos, gente. Então vamos tentar aqui. Bom, aqui, o que a gente fez? É um cachepô ou um vasinho. Pode usar o que tiver em casa, um bule que não se utiliza mais. Um prato, né? De sopa. Isso. Pode usar a criatividade, tá? No caso aqui a gente pegou um cachepô, que é mais simples. Aqui é uma esponja floral. Ela é encontrada em floriculturas, em casa de artigos de decoração, tá? Você tem que molhar ela, né? Isso. Ela tem que ser umedecida, tá? Pode colocar no recipiente com água. Quando você sentir que colocar o que tá mais úmido, já pode cortar e colocar no cachepô. Bom, aqui a gente vai como se fossem rosas, rosas do jardim, tá? Pra tentar simbolizar algo que a pessoa possa fazer em casa. Então a questão é a seguinte, é pegar a flor e sempre cortar a haste em 45 graus. Porque isso facilita pra penetrar a água, tá? Então aqui a gente vai fazer como se fosse um arranjo redondo pra uma mesa de centro, tá? Então o que vai definir é o formato. Você vai colocando flores nas extremidades, tá? Elas, assim, um pouco inclinadas. Isso, exatamente. Como se fosse o redondo. Tá fazendo um redondo, né? Pra deixando mais circular, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho. Vai colocando. Nos quatro cantos. Não, todos os cantos, né? Todos os cantos, exato. Aí pode misturar, pode... em cores? Pode, pode usar. Pode misturar uma rosa vermelha, uma branca. Isso, pode usar o que tiver em casa, tá? O importante, assim, que se vai colher do jardim, se vai colher do, né? Como for, ou até mesmo comprar, né? Se vai comprar essas flores, hoje em dia já não é mais caro. Já é bem mais acessível. É realmente mais do gosto de cada um. Aqui entra muito... Tem mercado que vende, né? Tem também, exatamente. É muito a questão. Então, se bem que as flores de corte a gente não tem, né? Nos supermercados. É mais em floriculturas mesmo. Mas é uma questão de usar a criatividade, né? Tá. Então aqui eu deixei o arranjo todo com a rosa, que é o principal do meu arranjo. Isso, pra dar a centralizada. E eu vou intercalar com a astromélia, tá? Ou uma florzinha colorida, que você tem no jardim. Pode, a flor que você tiver, exatamente, pra fazer a composição. Então, a gente pode ir colocando nos espaços vazios, tá? Você vai procurando ver onde tá mais vazio, onde você quer que preenche. Pra começar a dar forma no arranjo, tá? Uhum. Vou pegar aqui. E a questão da composição da cor que você falou, sempre procurar cores que combinem, né? Ah, cores combinem. Pode, as flores podem ser assim misturadas, mas desde que esteja uma harmonia, né? Tá? Aí aqui, agora, vem a questão do verde, que eu comentei com você, que pode ser de outra folha. Você vai colocando o verde pra preencher? Veja o mais fácil. Preenche os vãos pra não ficar muita folha. Isso, pra não ficar... E muito vazio também, né? É. E a questão de tipos diferentes de folhas, né? Você pode ver, tipo, lá no quintal, as folhas diferentes que você tem. Ah, vários tipos de verde, é. Isso. Tá. E aquele é o mosquitinho, não é? É o áster. Ele vem pra dar a leveza no arranjo. Então, normalmente, a gente coloca uma outra florzinha menor, né? Pra dar essa... Quebrar um pouquinho essa questão do arranjo muito cheio. Pra não deixar aquela coisa muito pesada. Então, ele é uma flor miúda, que tem uma textura diferente, né? Um formato diferente, uma textura diferente. Que é o que ajuda a dar essa... Essa questão da leveza, isso. Aí, o verdinho, você pode ir preenchendo, completando. E aqui é um segredinho. Esse aqui é o junco. O que a gente faz com o junco? A gente costuma usar ele torcido. Você pega ele, dá uma torcida. E usa isso. Que é pra dar aquela coisa diferente, sabe? Pra dar aquele toque de carinho. Toque diferente. E na hora que você estiver fazendo, sempre pensar em coisas boas. Pra transmitir energias boas pra esse arranjo. Pra que esse arranjo, na hora que você receba alguém, ele transmita essa coisa boa. Essa energia boa, né? Olha só. Não é difícil. Vocês viram que ela é profissional, mas sempre que você vai treinando. Vai fazendo. Faça bastante arranjos. Ponha numa mesa de jantar. Vai receber amigos. Faz arranjos assim. Mande de presente pra alguém. Exatamente. É aniversário de alguém. Um monte de você é o arranjo pra pessoa. Crie. Crie bastante. Criatividade é a principal palavra. Michelle. Muito legal. Obrigada a você. Você quer mostrar o que tá pronto já? Tá. Depois a gente mostra. Ela vai continuar aqui. Bom. Eu vou convidar a Michelle pra tomar esse café da manhã comigo da Pão e tal. Depois que a gente terminar aqui. E a gente vai pro intervalo. Mas não sai daí não. Eu já volto. Música 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 Gostou dessa matéria? Quer rever? Assistir outros programas? Ainda faz o seguinte. Visite nosso site. www.maisestilo.net Música 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 Música